Då exclusividade direcionado a todos bailão de rua Vou penetrar Vai n' fita, vem n' fita Vai n' fita, vem n' fita Travando a pegação com a buceta Vem n' fita, vem n' fita Travando a pegação com a buceta Vem n' fita, vem n' fita Travando a pegação com a buceta É o bicho Olha o J, Matheus Henrique Aí mano, eu sou teu fã Os 4 cantos que eu já passei, sempre eu vim falar bem de vc Aspiranga sempre fala bem, né? Aspiranga Elas, 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 elas sempre falam bem